Existem dias bem difíceis que você pensa que realmente não vai suportar. No meu caso, eu busco o refúgio tentando ficar um pouco mais só, me ouvir mais, ou até mesmo deixar o silêncio tomar conta de tudo, do meu corpo, por alguns minutos. Porém, a parte mais importante de tudo isso é quando eu decido resistir, ficar, viver, realizar coisas. Hoje faz quatro anos que eu nasci de novo, e quando eu olho para toda a trajetória, eu só chego à conclusão de que desistir ou pensar em desistir não acelera o processo. Eu sei que tem olhares que nos matam, que tem pessoas que nos matam, que até nós mesmos, sem perceber, nos matamos aos poucos. Mas resistir vai te trazer dias lindos, dias que você vai amar sem você, assim, como é. Dias que você vai se olhar no espelho e assim, do jeito que é, se amar, se encontrar. E não só na aparência, do avesso. Nesse mês de visibilidade trans, venham dizer ao sistema que romantizar nossa luta não nos coloca no mercado, não nos dá acesso ao ambulatório, para que não comecemos um processo delicado, sem nenhum acompanhamento médico, não nos dá nenhuma oportunidade de vida. Também venham dizer aos meus manos e manas que existem assim, como é. Resista! Resista.